Feito estrago no segundo tempo normal, agora pegou até mal na bola no cruzamento do Miller, olha só como chega o Schuller, passando um pouco da bola, ele não pega legal nela, mas tira o goleirão bolido a jogada e a Alemanha sai na frente no início do primeiro tempo da prorrogação, Schuller, camisa número 9 Júnior. Eu acho que ele não teve intenção, mas estava na jogada, e a jogada só aconteceu porque o Mandir perdeu a bola na hora da saída. A Alemanha chega ao segundo gol no momento em que está completamente desorganizada a defesa argelina, ainda tira o Belcalem no primeiro lance, mas no rebote hoje o bate forte de esquerda e coloca a Alemanha com dois gols na frente. Faltando muito pouco tempo, agora um minuto para terminar o segundo tempo da prorrogação. A Argélia fez de tudo o que pôde. E o gol foi do Slimani, não, passou do Slimani, foi do Jabu mesmo. E o gol foi do Slimani, não, passou do Slimani, foi do Jabu mesmo. Obrigado. Obrigado.